Fala galera, cheguei de viagem né, tava viajando, fazendo evento, gravei tudo pro canal da EBTV, acabei não gravando nada pro meu canal Domingão, 8h30 da noite, tamo aqui na Academia Gaviões, até que tem uma galera né velho, porra, fico feliz com a Academia cheia Fico sempre feliz com a Academia tá cheia, então são 8h30 da noite, já já O cara olhou torto também, tava com a câmera, tem gente que não gosta, vai ficar até sem graça O cara ainda molhou tipo, bô, quem esse cara hein, mas tamo junto velas, partiu, vou fazer um treino de peito Faz pra vocês, pô o cara só treina a peito, mano faz um tempo que eu não treino peito hein velho, partiu Shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata, na balada Tchau 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 Não gravei muita coisa do meu dia hoje, hoje é segunda-feira, já fiz três refeições, essa é a quarta, não tô errando, tô bem focado no que eu quero, nos meus objetivos, que é competir em outubro, vou ver certinho pra vocês a data exata da competição, queria agradecer a todo mundo aí que tá junto, Sam Peter, já tô com a minha nova dieta, já tô, ó, coisa bonita cara, olha que coisa linda, coisa abençoada, coisa linda, coisa cheirosa, porra, feliz pra caramba, tudo tá acontecendo, não tô sentindo vontade de comer besteira, acho que a principal dificuldade pra quem tá em dieta é a dificuldade de não comer besteira, né velho, essa panela aqui tá sendo usada, né velho, na mão de todo mundo dura 10 anos, na mão de maromba dura, tipo, poucos dias, né, mas tamo aí, tamo no foco, hein, felos, partiu comer, já tá em treino, hoje é segunda-feira, já fiz meu card de jejum, cabelo não postando, mas, opa, tem que vir aqui, caminho ruim, da mandubim, velho, ó, os caras tão inovando, hein, pai, caraca, só vamos, você quer motivação melhor que essa, ó, fecha o olho e aguada, ó, ó lá, ó, aguada, encho de água, Não, vai ramelar e aguarda, ó, a motivação maior, fecha o olho e aguarda, pai, vai fechar o olho e fudeu, pai, não vai fechar o olho não, pai, Quase e meia da noite, fecha o olho e aguarda, pai, relaxa, Chama, pode soltar, solta aí, que eu vou fazer um negócio assim, Eita, que isso, pai, Que isso, Só não fecha o olho, que a água tá aqui te esperando, 3, 1, 6, 7, Opa, cara, você é maldoso, hein, ó, O que está acontecendo, véi? Transformou, hein, vai, Eita, ok, olha lá, agora vai, agora vai, Tem que se fazer 20 agora, é 20, 2, 3, 4, Do nada, a coisa não tocar, mano, 6, 7, vai, oito, 8, 9, 10, Bora, vai, 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 vai. Vai, 12, 3, 15, vai! 14, 15 Concentrou Postura Vai! Vai, vai, vai Aê, pai Ih, faz ele rir também hoje Você é louco, a cara não me levantar já Vai rir, pô Não rir não Ah, eu tava com saudade disso aí, ó E aí, pai Só de boa, mano A bruxaria rola daquele jeito hoje, meu É, mano Gostou do treino hoje? Treino pesado, né, mano, como sempre Os mano ali, ó A academia é viva, os caras tá fraco ou não, hein, pai Não tá, né, mano Aí o dono falou, não, de boa, a chave tá aí pra vocês Aí, ó, moral, né, pai Moral, né, mano E o bichão aí, tá tomando o quê? Não, o bichão dá gomo, tio Fermentado Tá fermentado Água direto da bruxaria Direto da bica da feitiçaria Qual que é a receita aí, pai? Manda a receita Então, é a casca da unha do crocodilo É? Caralho Caralho, mano Pode crer Leite de texu principalmente Porque é o que dá o pumping no bíceps Pode crer, mano Leite de virgem, né? Leite de virgem também Isso aí tá tipo aquela história de filme, tá ligado? Que o maluco vai atravessando o mundo pra buscar a casca Casca de quê? É tipo isso Caralho, foda, hein, mano E aí, galera? Plena segunda-feira, meia-noite de 14, hein? Tá vendo? Meia-noite de 14, aí os caras começam a ter essas ideias aí, ó Louca É direto, tá batendo? Fala pra galera mesmo Que que mudou o shape Essa galera vendo no começo dos vídeos aí Quando a gente conheceu O shape dele meio que dobrou de tamanho, eu acho Mudou, né, mano? Você iniciou quantos quilos? Eu iniciei O primeiro bicho que a gente gravou tava com 81 quilos, mano E hoje? Hoje o 9 e 1 tava com 9 e 7 da semana passada Pegou uma virose, perdi uns quilos aí Ah, ficou picado É então Não, levanta aí, mostra o shape aí, pai Mostra o shape aí Mostra o shape aí Mostra o shape aí pra galera aí Olha aí, ó Cê é louco, tá com o shape aí só pesado, pai Assss, chama É uma coisa que cê fez lá Caralho E não sobe por quê, pai? Sentir? Por quê que é? Ah, irmão Tamo vendo, né, irmão? Tamo estudando pra subir o tubo O que que cê tatuou aí em Egípcio aí? É que eu não é Egípcio não e era Que tatuou meu filho Caralho, não precisa ficar pelado, né Não, mas você que pediu pra ver aí, mano O cara mostrou, pai É árabe Você parece árabe, velho? Parece mesmo Então, mano Fala que é húngaro, não fala que é árabe E mais um avô É haram E mais um avô Aí eu fiz em homenagem a isso, né, mano Eu acho bonita a fonte, né Pode crer, mano Cê quer ver mais em baixo, Tucuro, ali? Não, se quiser Tá suave? Os caras falo, cê de calça ou pequena Cê calça o que, 37? 39, 40, mano Pé de moto da fonte Pé de moto da fonte 183, situação 39, 40 Puxão tá no estilo Aí sim, mano É isso aí, mano Proxaria rolou hoje, mano Plana é segunda, já é terça, aí Meia noite e vinte Refeição pós treino e partiu É isso aí, vamo que vamo Proxaria rolou Esse aqui tá com psico Tomou logo o do... Tomou logo o pré-treino do palhaço Cê é louco Duas doses, mano Muita maldade Cê é mal, hein? Ó a carinha Ô bruxo Eu vou falar pra você Desde quando... Lembra aquele dia que a gente abriu ele? Tá filmado esse vídeo aí, eu acho Eu não tomei mal, cara Mano, o bagulho tava inteiro Deu duas doses pra esse cara Em cima da tampa O bagulho tava vencido, mano Ó pronto Em cima da tampa tá escrito Que é pra começar a comer esse cupido Tomou dois Tomou dois Mãe, se eu morrer Mãe, ó Se eu morrer, o cupé dele ali, tá? Vira essa boca pra lá, vai ficar tudo bem Relaxa Pô, é um pré-treino que eu não acho muito forte Ai, deu duas doses pra mim, beleza Tá certo Tomei tomando aí, pai Tá bem, João? Ô Toguro Me contrata aí pra ser o cameraman, pai Tomei Não, mas calma aí Depois de você fazer o propaganda É, mano Me contrata aí, mano Precisa de uma grana extra aí, pai Contrata aí pro outro Vou pagar a prestação do carro aí, mano Que eu acabei de comprar, mano Me ajuda aí, pai Ele queria, amor Ele queria trocar o carro dele no meu gol Quase 10 Tem lógica Tem lógica Quer dar mais ainda Quer dar mais ainda Quer dar mais ainda Quer dar mais ainda Vai voltar quanto? Vai voltar quanto? O quê? No gol No gol, João? É Então, pai Mano, mas voltando ao assunto, parça Não aconselho quem é novato Tomar essa porra, não, velho Olha lá, o Erwin Tome... Começa a comer scoops, só Mano, os caras botam palhaço aqui Tipo, pra você não pegar mesmo o negócio, tá ligado? É pra ficar mais amigável, mano Você não quer ir demais, não, pai? Não, nunca mais Nunca mais na minha vida Tomei essa porra Eu fiquei rindo sozinho, cara Sério, menino Você lembra dessa porra? Lembro, lembro Mano, eu fiquei cantando a música lá do Dragon Ball Nosso presente É perigo Mano, entrar na brisa do Dragon Ball É brisa muito louca, hein, pai Brisa de nó é cracudo, pai Essa panela aqui vai ser mais usada que tudo, hein, velho Pega a visão do bagulho, irmão Olha, até bugou a câmera, ó Só bora Franguinho Arrozinho Não, vai Hoje vai de... De... Batata doce, pai Só bora Aqui é o pós-treino nosso Claro de ovo, ovo inteiro Tomate Vou pôr salsinha E cebola A gente correu hoje Hoje fiz um cardezinho de jejum E bora... Bora pra dieta, pai O que você tá fazendo aí, mãe? Internet Caralho, sai da internet, velho Eu vou ler com os meninos na shops Será que eles vão ficar felizes se eu dar um tênis pra eles, pra cada um? Até uma havaiana Muito mais um tênis Eu dou ali a hora que eu chamei os meninos pra sair eles não tinham tênis, né? Não, vocês não vão mais falar Não, vocês não vão não, porque vocês não têm tênis Vão ter agora, né, mãe? Ah, se você tem essa condição O que faz? Partiu comprar a rovê lá Eles não podem escolher de mil real, né? Que aí quebra É Que aí quebra nóis, né? Não, vocês compram Não, olha Compre de roupa todo mundo É igual, é? Não, cada um escolheu o seu Não, igual, assim, da cor diferente, né? Não vai nem comprar um, mas... Olha uma diferença E aí, Beto, vamo chegar na mina pra você, hein? E aí, Beto? Vamo chegar na mina pra você, hein? E aí, Beto? Vamo chegar na mina pra você, hein? Por que não, velho? Por que não, velho? Ah, você acha que ganha ali, né? Eles querem jogar naquela porra ali, ó Tem gente lá, né? Ah, você é doido, né? Beto, eu até comendo, né? Beto, eu até comendo, né? É isso aí, Fausto Escolhei no Outlet da Nike Vamo ver Cada um escolhe um tênis aí, pai É? É É sério É sério Caralho Não é muito caro, né, Beto? Se não, você quebra o teu bolo Vou fechar o bolo, vai, pode escolher Vai lá, cada um pro lado Eu vi que o tênis você tava usando era meu, hein? Quem deu pra você aí, minha mãe? Aham Air Max, mano O cara tá de Air Max, pai Tá vendo? Serviu, Beto? Serviu Ficou legal? Vou pegar a mulher agora, pode parar, hein, pai Serviu mesmo? É É, mano Fezão da folha 42, pai É, não foi Caralho, Air Max, cara É, não foi não Olha o outro Acho que você tem que ir na rua Acho que você tem que ir na rua Quem lava as suas meias? Tem que lavar as meias, velho Quem lava as meias dele, Beto? É a mãe Lavar as meias, velho Caralho, tô se tentando, hein, Beto? Os caras acham que você é rico, hein, pai Três tênis aí, ó Só acha, meu Só acha, é? Estupido pra escolher, assim É Aí sim Tá feliz, pai? Tô Foi? Tá feliz? Claro Tá feliz? A gente sabe Hã? Ah, jogo de VR Jogo de VR, cadê? Beto, o que ele falou? Que? Eita Não 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 Vai lá, Tiago? Vai, Beto, vai ter o saio Será que vai dar bom aí, seu irmão? Não Acho que ele vai ficar enjoado Vem, Beto Não tá vendo mais nada, Beto Não Não Como, Tiago Olha o chão identity Tá bem em cima Pelo meio desse negócio Porra, essa é ver VR VR Olha o chovinho, mas Eles não tão ouvindo? Esse folha é bom da pauta do Nama Como você sabe? É alto pra caralho Mas ele tá matando devagar pra caralho, cara Muito louco Atira o lado do Nama, então Olha o cara descendo Eita Caralho, velho Tô com medo dessa boa aí Agora ele vai levar susto, hein, velho Olha isso Hora de terror, né? Velho, tá ligado mais o que eu estou entusado Velho, tá ligado mais o que eu estou entusado Ele não sabe o que eu estou entusado Que botão! Tô na dieta, né, velho Os moleque no sorvete, ó lá E nós na aguinha Vocês no sorvetinho aí, ó E nós na água, né, pai É real, é dinheiro aí, velho Sem conta Pra pular na... É sério? É, pra pular no colchão, velho Até engasgou Enquanto ele foi pra frente ali, eu ia conseguir pular Enquanto ele estava ali no carro, a gente ia conseguir pular Cheguei aí do shopping Os meninos comeram sorvete e nós está com Não adiantinha E os meninos, mostrou o tênis pra você? Nossa, são todos, todos Eu devia ter ido junto, sou burra Ganhar o tênis todo mundo aí, ó Você não usa o tênis? Eu vou voltar pra academia, né? Só usa essa camisa aí, velho Deixa a minha camisa aí Por que você não montou uma marca, velho? Não, um dia nós vai... Será que serve no inimigo, mas serve o regato aí? É causar que eu não vou vir shapeado Pegando as minas com o seu regato Dá pra pegar, porra Porta eu shape Porta eu shape, porra Tão eu shapeado Tô guru na área Hoje é sexta-feira de madrugada Tô editando vídeo Tô produzindo Tô estudando alguns artigos científicos também Educação física Não posso ficar parado Tô, porra, produzindo pra caramba Tô de férias na faculdade Em agosto volto as minhas aulas Queria agradecer todas as pessoas que estão junto Compito Em outubro, no Mister Olímpia E o recado que eu queria deixar nesse vídeo É pra gente, pra nós Sermos mais humanos E compartilhar É difícil, eu sei que é difícil Mas tentar ajudar o próximo Começando por aqueles que estão perto da gente Começando por aquelas pessoas que Sei lá, nossos vizinhos Nossos melhores amigos Nossa família Eu sei que é difícil, né? Nós nascemos num mundo onde É cada um por si, Deus por todos Mas minha mãe me ensinou Que a gente tem que compartilhar Tem que ajudar E tem que fazer Diferente E eu tô tentando Tô tentando ajudar esses meninos Porra, eles são crianças, né? Às vezes eu vejo cada comentário aí Porra, os moleques é isso Porra, os moleques é aquilo Mas eles são crianças, velho Tudo tem fase Tudo tem Tem etapas Eu sei que eles vivem num sistema Eles são muito bonzinhos, cara Então, muitas vezes Eu vi os caras julgando eles Falando Pô, eles são muito parados São muito isso, cara Eles são crianças, velho Eu com 12 anos Eu tava batendo tasa Você vê, o Beto tem 10 Outro tem 12 O menino tem 15 Eu com 15 anos Eu não pensava em ser O que eu sou hoje Um empreendedor Um digital Um influencer Ah, que seja Um youtuber Não Eu, porra, só queria brincar Eu era criança Só ficava o dia inteiro no videogame Nas férias, principalmente Ficava o dia inteiro no pipa Então, os moleques são crianças, velho Vamos dar essa oportunidade pra eles Vamos parar de criticar eles Pô, eles são crianças, velho Muitas vezes eu fico me julgando também Pô, os moleques não quer vencer Não quer conquistar Mas eles são crianças, velho E eu tô ali Tô tentando Não vou deixar eles Eles ficarem velhos E não ter ambição, não Tô ali Tô junto com eles E vou levar Essa ideia até o final, velho Tô junto com eles Até o final do começo Eles já estão em casa Já tem um bom tempo Você que não tá vendo do canal agora Eles moram em casa E sempre que eu posso Sempre que a minha mãe pode A gente ajuda E tenta dar Sempre Uma estrutura legal pra eles, mano Tá junto Fideriza no like Queria deixar um recado também Dificilmente eu falo Marketing, né Do meu site Mas as coqueteleiras até Agosto Tem 10 dias, né Tá com desconto Tá 10 real, velho Porra, 10 real Coqueteleira Bruxaria E se você não conhece Meu site É www.guru.com.br E você encontra aí As coqueteleiras da bruxaria Do Tô Vivendo Dentre outros O site inteiro Tá com desconto Comprando até 200 conto Eu mando um suplemento Tem vários aqui Comprando mais Eu mando mais brindes pra vocês E o site Tá com tudo O Instagram é oficial do site Arroba Respeito Qualquer problema Que você tenha Com alguma Com alguma Encomenda Manda mensagem Pro Instagram É fácil Pra eu ver Tamo junto, galera Queria agradecer Todo mundo Fideriza no like Tô em preparação Acabei de fazer Minha marmita aqui Minha refeição Vou até mostrar Pra vocês Acabei de fazer Zero carne Só um franguinho Aqui 200 gramas de franguinho Você que tá junto Você que não me acompanha No Instagram Meu Instagram É arroba Toguro E é isso, galera Tamo junto Eu faço o meu horário São 5 horas da manhã Tamo junto Se hidrate Viva Ajuda Tamo junto Conto com vocês Feliz É nóis